Oi, moris! Gente, por que será que eu estou animada, né? Como vocês viram pelo título do vídeo, hoje se inicia a nossa semana de finalização. Quem me acompanha aqui no canal sabe que hoje eu fiz a semana da transição capilar e a semana da hidratação. E eu gostei muito de fazer isso, gente, porque assim a gente pode testar várias coisas diferentes, tudo numa semana só. E também eu gosto de dar dicas pra vocês. E na última semana, que foi a semana da hidratação, eu dei algumas sugestões e disse que estava pensando em fazer também outras semanas, né, com outros tipos de tema. Então vocês comentaram muito pra me trazer a semana da finalização e cá estou eu, né, gente? Eu espero muito que vocês gostem, eu estou super animada, estou preparando vários vídeos, vários tipos de finalizações. Então hoje, pra começar a nossa semana, eu trouxe pra vocês uma finalização, uma fitagem, né, com escova. Eu particularmente nunca fiz, gente, primeira vez que eu fiz em vídeo pra vocês. Toda vez que eu faço a minha finalização, tem a minha finalização atualizada aqui no canal, se você não viu, vou deixar um card aqui. E nela eu sempre faço com os dedos mesmo, eu não uso nada além dos dedos. Mas hoje eu resolvi testar com escova. Então vamos lá ver, né, gente, se funcionou, se eu gostei do resultado, se tá aprovado. Já posso adiantar pra vocês que é super fácil. Então se você quiser ver como é o que eu fiz, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Bom, gente, então vamos começar a nossa finalização, a primeira finalização da semana. E o creme que eu vou usar para finalizar o meu cabelo hoje vai ser esse daqui da Scala. Eu tô amando finalizar meu cabelo com ele, eu amo o resultado que ele dá no meu cabelo. E lógico, né, a escova, porque hoje nós vamos fazer fitagem com essa escova aqui. Eu paguei 3 reais, tá, gente, nela nessas casas de... nessas casas de cosméticos. Então é isso, eu vou compensar, dividir o meu cabelo. Bom, gente, já separei aqui, ó, um pouquinho de creme no pote separado, porque não pode colocar a mão no pote de creme. Vocês sabem, né, porque contamina e tira os benefícios, as propriedades. E, gente, essa fitagem, né, é bem simples. Eu vou passar o creme em cada mecha do meu cabelo. Aplicar, assim, normal. Pronto, já apliquei o creme. Tô sentindo que tá bem molhadinho, né, tal. Agora eu vou vir com a escova e vou fazer a fitagem. E pronto, gente, é isso. Agora eu vou fazer isso por todo o meu cabelo. Então vamos lá. E pronto, gente, eu vou fazer isso por todo o meu cabelo. E pronto, gente, eu vou fazer isso. E pronto, gente, eu vou fazer isso. Bom, irmão, meu amor, e já terminei a finalização. Gente, olha só que já está definido. Meu Deus, já tô gostando, hein. Eu ia ficar bem definido. Então agora eu vou deixar o meu cabelo secar e quando ele estiver totalmente, completamente seco, eu volto pra mostrar o resultado pra vocês da fitagem com a escova. E aí 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 Bom, gente, vocês viram o resultado, gente? Eu tô, ó, chocada. Maravilhoso. Eu amei. Eu pensei que não fosse ter tanto volume por ser uma fitadinha, assim, bem feita, sabe? Eu adorei, gente. Meu cabelo ficou super definido. Olha só. Super definido, gente. Maravilhoso. Definiu muito os meus cachinhos e deixou com volume incrível. Eu adorei, gente. Sério, eu amei, amei, amei. E é super rápido de fazer, super fácil. Eu adorei. Porque eu amo coisas fáceis e práticas. Eu não gosto de ficar lá meia hora no banheiro. Então tá super aprovado essa finalização, a primeira da semana. Se você faz essa finalização, comenta aqui pra mim que eu quero muito saber. Então se você gostou do nosso vídeo e da nossa semana que só tá começando, por favor, já clique em gostei. E se você caiu aqui de paraquedas, já se inscreve no canal. É só você clicar nesse botão vermelho, inscrever-se. E ativar o sininho para não perder as notificações dos vídeos. Se inscreve, né? Você não vai querer perder os vídeos, gente. Serão sete vídeos aqui. Uma semana inteirinha só de finalização. Então, por favor, gente. Também já me deixem dicas de outras finalizações que vocês querem que eu teste aqui, tá? Não se esqueça de me seguir lá nas redes sociais. Os links vão estar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu fico por aqui hoje. Mas a gente se vê amanhã para o nosso segundo vídeo da nossa semana de finalização. Um super beijo. Fiquem com Deus. E a gente se vê amanhã. Tchau. Tchau.